oi olá olá oi ariana bom dia tudo bem gente pela dama agora com vestidinhos no plus né ariana no momento você tá com quantos modelinhos nós começamos agora essa semana com o lançamento de plus hoje nós estamos com 3 modelinhos eu vou mostrar o cartãozinho depois a gente já vai mostrar os modelinhos tá aqui o telefone vai estar no rodapé do vídeo ariana está usando um vestidinho esse gente vai ter em breve este vai ter em breve mas já pode encomendar esse daí já pode e ele tá quanto a que gracinha 55 pressão de 55 reais é verdade é e para hoje pronto entrega você tem qual gente olha que lindo vestindo até o 48 olha esse modelo olha que lindo no biscolhinho ele tem esse bebado manga transpassado olha que manga mais rica transpassado elástico aqui né embaixo do peito a gente vê como ele estica bastante ó olha só o 48 o babadinho na perna na perna na barra babadinho na barra e a cor também tá muito bonita lá atrás atrás ai que vestido praiano nossa que gostoso gente vem verão né vem brasil olha a estampa desse daqui olha esse olha ai que estampa fofa gente olha o detalhe dele umas cores gostosas né vem verão mesmo tem alto verão vestindo até o 48 esses vestidos fofos deixa eu mostrar as cores daqui olha um passo para trás aí para mostrar ele inteiro ai que lindo esse maravilhoso mesmo deixa eu chegar perto para mostrar olha só que estampa linda com cajueiro com coqueiro umas coisas bem jovens pra jovens né esse é a mesma estampa só que em outro tom né quase a mesma estampa não é outra é outra que tem caju também mas olha que lindo 55 55 no atacado 55 viscolinho você está fazendo envios a partir de esse mês de janeiro e fevereiro a gente está fazendo envio a partir de 200 reais 200 reais correio vamos lá olha esse modelinho aqui mais um modelo vestindo até 48 a manguinha sem costura vai reta decote V tem um babadão na barra e a tirinha atrás segurando o decote tirinha nas costas para não ficar caindo né não ficar desconfortável tá esse tem mais estampa também ó tem o ele no liso também ó olha na cor verde no liso pink no liso também pink verde pink verde e estampado estampado olha mera olha isso tem decote princesa olha manguinha babado também a tirinha para segurar o decote atrás decote quadrado atrás mais babado na barra, ai que cor bonita, ta vendo, ta linda esse pink aqui ó, que lindo esse vestindo até o 44 né, e esse quanto? 50 reais, todos esses que eu to mostrando isso mesmo, olha, esse daqui nós temos 4 estampas, 4 estampas, tem elástico aqui ó, ah ele também tem elástico no decote, é longo, elástico nas costas, aqui tem esse detalhe ó, essa fitinha sai tá, ah tá, esse detalhe aqui, tá com recorte, cinquenta, olha o lastex aqui nas costas, ah hum, ai que lindo, soltinho, tem elástico aqui ó, na mãozinha, olha que estampa linda, dois babadinhos, só com soltinho, decote V, o azul, esses já são 44, isso, esse tamanho normal, vai cheirar, tamanho normal, cinquenta reais, aí temos os curtinhos, elas estão maravilhosas gente, ó, quanto? esses 40 reais, tá, são 2 Maria e Laspeca aqui na manga, ó, manguinha fofinha, 40 reais eles precisam atacar, dois babadinhos, vamos lá pra outro, esses daqui ó, um babadinho, decote redondo, vestidinho verão, aqui na Bela Fashion Dama, shopping car, tá, entrada pela Rodrigues dos Santos 630, é no final da rampa, pouquinho antes da porta de entrada do hotel né, isso, quase na recepção do hotel né, é, olha a recepção ali gente, ali é a entrada, Rodrigues dos Santos 630, aqui a garagem, tá vendo ó, aí você tem que subir a rampa aqui ó, é a última loja aqui no paredão, entrando pela Rodrigues dos Santos 630, porque tem entrada também o shopping car, pela João D'Odoro 1331, bom? É isso então? É, é isso aí, aí o pessoal manda no WhatsApp gente, que a gente manda no catálogo, com as coisas disponíveis, tudo certinho, e todo dia vai mudando, às vezes acaba, aí tem reposição, aí chama no WhatsApp que a gente manda certinho pra vocês, tá? E aqui o vestidinho assim, agora tem plus size, tem os tamanhos únicos, não é grade, você pode pegar variados né, pegar suas encomendas variadas, tanto pra sua família ou pra sua loja. E agora janeiro, fevereiro, mínimo 200 reais, 200, só isso gente, só 200 reais, é, 200 reais, vai dar vários vestidos aí, então, beijos, até o próprio, até o próximo, gente, me segue no Instagram, vou deixar aí na decisão do vídeo, o meu e da Bela Fashion Dama, beijos!